Você gosta de brócolis? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de sorvete? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de sorvete de brócolis? Eu não gosto. Não gosto. Eca. Você gosta de tomate? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de pirulito? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de pirulito de tomate? E... Ah, não, não gosto. Não, não gosto. Eca. Você gosta de suco? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de pizza? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de suco de pizza? E... Ah, não, não gosto. Não, não gosto. Eca. Você gosta de pipoca? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de morango? Sim, eu gosto. Sim, eu gosto. Você gosta de morango ou da pipoca? E... Ah, não, não gosto. Não, não gosto. Eca. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.